No Tag de Volta, galera, vamos então falar da renovação de um jogador joia do Grêmio, da base, um jogador que é muito importante o Grêmio ter, é um volante, se chama Fernando Henrique, mais conhecido como Fernandinho, a gente vai falar sobre ele, eu vou mostrar os lances aqui pra vocês. Galera, não vai ter MFSCC durante eu estiver apresentando e falando sobre ele, porque eu gravei todo o vídeo, eu tô refazendo esse início do vídeo porque eu perdi, perdi não, cara, minha câmera não salvou a minha imagem, a minha gravação, enquanto eu estava falando sobre o Fernando Henrique durante, aí vocês vão ver os lances, então eu não vou gravar tudo de novo, não vou falar tudo o que eu já tinha falado, eu fiquei com o áudio ali, o áudio já tá tudo certo, então eu vou mostrar as imagens dele e vou estar falando sobre toda essa negociação do Fernando Henrique com o Grêmio, beleza? Espero que vocês gostem, galera, deixa o likezão e se inscreve no canal. Vamos ver então agora os lances de Fernando Henrique no Grêmio e juntamente tudo sobre a negociação desse jogador que tá com uma multa recisória milionária aqui no Grêmio, bora ver. Então vamos falar aí de Fernando Henrique, que é um volante, joga de médio centro ali também, tem 1 metro e 83, 70 quilos, nasceu em 2001, em junho de 2001, né, o Galoto aí já tem 19 anos, já tem, já tem, já, ele tem 19 anos, né, galera? O jogador, eu vou mostrar aqui pra vocês então um pouco aí de como é que foi feito aí o contrato deste jogador enquanto vai rolando aí o vídeo pra vocês, beleza? Então o jogador aí, Fernando Henrique, renovou o seu contrato com o Grêmio, ele tem um bom porte físico e também é muito dinâmico. Vamos conhecer então essa promessa do Grêmio, ele joga no time de transição do Grêmio aí, tem 19 anos, como eu já falei, e foi anunciado ontem, na sexta-feira, dia 27, em sua renovação de contrato até o final de 2024. É, ele é apontado como uma promessa da categoria de base, faz algumas temporadas e faz parte do time do Thiago Gomes e pode receber oportunidades do Renato aí no futuro próximo, quem sabe até agora em 2021, né, gurizada? Então na visão dos dirigentes do Grêmio, o atleta tem características interessantes, além do desempenho, o porte físico do jogador chama muito a atenção, ele tem 1,82m, 1,83m por aí, e é considerado alto na comparação com outras revelações, como o Arthur, Mateuzinho e também aí o Darlan. O volante é com qualidade técnica, bom passe, e também faz bons lançamentos de bola longa, ele tem uma boa visão de jogo, tem alto poder de marcação, boa dinâmica de jogo e boa capacidade física e percorre altas quilometragens no jogo. Isso foi definido aí pelo Kevin Krieger, diretor de futebol da equipe de transição. Então, tendo participado das últimas edições aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecido também como Fernandinho, o Fernando Henrique é considerado um volante completo, ele cumpre a primeira função do setor do meio de campo, mas consegue apoiar também os companheiros no ataque. Ele é natural de São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte, ele foi descoberto durante a captação de talentos aí na Supercopa Natal em 2017. Ele acabou então despertando interesse do olheiro gremista, enquanto atuava pelo ABC do Rio Grande do Norte. O jovem, ele tem aí que esperar para se mudar, teve, né, para esperar para se mudar para Porto Alegre, já que ele não tinha idade para assinar um contrato profissional com o clube Potiguar. Após completar então seus 16 anos, foi cedido por um ano de empréstimo. Em agosto de 2018, o Grêmio exerceu uma cláusula prevista em contrato e adquiriu por R$ 400 mil, 60% dos direitos econômicos da revelação. O restante permaneceu com o ABC. E pelo desempenho no CFT do L Dourado, né, no seu treinamento, o Fernando Henrique foi valorizado internamente. Desde o início de 2020, as partes conversavam aí pela renovação, renovação que deu acordo aí do representante do atleta com o Grêmio, o Marcelo Pacheco, que levou 10 meses para ser então sacramentado essa renovação. Desde a renovação, assinada na quinta-feira, divulgado ontem, na sexta, né, o garoto aí então tem uma multa recisória de 40 milhões de euros. Nossa, essa aí foi renovação, cara. Botaram uma multa recisória de 255 milhões de reais, cara. Com a negociação, então, o ABC Rio Grande do Norte acabou cedendo 20% ao próprio jogador. E a aposta do staff do meio-campista é ter sucesso na arena. Ele falou o seguinte, Eu vejo o Fernando Henrique como o primeiro volante, consistente e confiável na marcação. Ele é um meio-campista de chegada, vem de trás com muita qualidade, tem um biotipo corporal que o credencia para a posição na qual ele joga. Ambidestro, com uma excelente dinâmica de jogo, alinhada com uma boa técnica, condição muito boa de passe, passe entre linhas, passe logo, que são características imprescindíveis para o mercado europeu, além da qualidade na chegada no último terço do campo adversário. Na construção e conclusão da jogada ofensiva, inclusive com um chute muito forte, ele é um primeiro volante moderno. Isso aí foi elogiado pelo representante aí do jogador. A expectativa é de que Fernando Henrique seja chamado novamente pela CBF para compor a seleção brasileira de base. Foram três convocações até o momento para o elenco sub-20, todas em 2019. E atualmente o foco do atleta está na disputa do Brasileirão de aspirantes pelo Tricolor, aí pelo grupo de transição, né? Então o Fernando Henrique, cara, é um reforço para o Grêmio, é uma renovação de reforço para o Imortal. Com certeza, cara, com certeza vai ser utilizado. Tá certo que o Grêmio aí contratou praticamente acertado aí com o Pedro Aquino, mas ter joias da base, assim, para ser lançado é muito importante a gente ter até pela questão de depois uma possível negociação futuramente, né? O Grêmio está se puxando na fábrica de garotos, né? De jogadores aí com excelente qualidade técnica. Então o jogador aí, cara, muita recisória de 255 milhões de reais, cara. Renovação, nano, olha muito, 40 milhões de euros, cara, 255 milhões de reais. Tu tá louco, velho, tu tá louco, isso é muito dinheiro. E aí, velho, vocês estão vendo os lances de fundo, né? Vocês estão vendo tudo que a gente está falando, tudo que foi falado pelo representante que a gente está vendo nesse vídeo. É impressionante, cara, é impressionante a qualidade técnica mesmo dele. Ele tem muita visão de jogo, tem um belo domínio, marcação, lançamento. Cara, ele é um jogador muito diferenciado aí, cara. Ele é alto, é forte, né? Vai ser um baita de um volante, cara. Já é, né? Mas vai ser num profissional. Eu tenho quase certeza disso, cara. Tenho quase certeza que isso aí vai acabar acontecendo com certeza. Olha esses lançamentos, olha isso, cara. O cara fazendo os lançamentos, ele bota a bola onde ele quer. E é isso aí que um volante precisa. É necessário o volante ter essa qualidade que o Fernando Henrique tem. O Fernandinho, né, que é conhecido. Muito bom. Cara, eu acho que pra volante tem mais... Tem mais... Qual é que é? A ver, né? Chamar ele de Fernando Henrique, imagina. Lá vem o volante Fernando Henrique. Agora, lá vem o volante Fernandinho. Cara, eu sei que já existe um volante Fernandinho. Também pode ter confusão. Então, cara, um volante Fernando Henrique é um nome mais forte. Eu não vou chamar de Fernandinho, cara. Eu quero chamar de Fernando Henrique. Fernandinho, se ele fosse um ponta, um meia, um... Sabe? Não, cara. Volante Fernando Henrique. Se puder até Nando. Nando Henrique. Ah, mano, tá louco. Não, Fernandinho é pra ponta. Ponta, meia ali. Então, jogador, cara, é muito bom. Muito bom jogador. Domina do jeito que vier a bola. Passa. Lança. Marca muito bem. Gostei, cara. Gostei. Comentem aí embaixo também, gurizada. O que vocês acharam aí de Fernando Henrique. O volante do imortal tricolor aí. Que foi renovado. E em breve poderemos ver ele jogando no profissional também. Quero muito comentário de vocês. E, gurizada, deixa o likezão aqui no vídeo. Se inscreve no canal, que é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, que é MarlonNTG. E no Twitter, que é no tag foot. Fechou? Um forte abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Tchau, tchau, tchau.